No Disco Novo, uma parceria que eu fiz com o nosso caro Pedrão Baldanza, aí no baixo. Dessa linda melodia que chama Os Dez Notamentos do Amor, que nós não sabemos quais são, mas a gente sabe que tem. Para ser feliz, é preciso entender Os Dez Mandamentos do Amor. Não é fácil cumprir, nem achar onde ler Os Dez Mandamentos do Amor. Onde encontrar esse livro de amar? Quem diz ou ensina, quem tem a razão? Será que está tudo escrito no seu coração? Nem é? Agora os alcunarados! Nem agora? Não. Eu anti-oted na razão? Não. Ah, eu benzhano o meu, o meu, o seu... E ap batkei toado. João desirable, eu sei como fazer isso que vai fazer! Mais clave, mais auguro, mais furo! Pra ser feliz É preciso entender Os velhos mandamentos Do amor Que sabendo Não é fácil Cumprir Nem achar Onde ver Os dez mandamentos Do amor Onde encontrar Esse livro De amar Nem diz Ou ensina Quem tem a razão Será que está Tudo escrito No seu coração E o seu coração Pra ser feliz É preciso entender Os dez mandamentos Do amor Saber de vós Saber de vós Já que estamos Já que juntos De eu e você O que não O que não apete Que é melhor É preciso ver É preciso ver É preciso ver Onde encontrar Onde encontrar No seu coração No seu coração É preciso ver 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 É preciso ver